Muito bom dia, amigos do canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Eu estou aqui no setor 5 do Projeto Califórnia, no município de Candidato de São Francisco, agora por volta das 9 horas da manhã. Estou visitando aqui o lote do seu Oséas Bezerra. Tem um fato muito curioso aqui no lote de Oséas, porque ele tem uma visão diferenciada de muitos produtores da agricultura familiar. Apesar dele ser um agricultor familiar, mas ele tem uma visão voltada para a parte comercial, a parte produtiva, a parte de diversificação de culturas. Então, nós estamos aqui e eu vou fazer aqui uma pergunta ao Oséas. O porquê de tanta diversidade dentro de um mesmo espaço. A gente sabe que o espaço que ele escolheu aqui para fazer essa diversificação chega no máximo a 4,5 hectares. Isso em torno de 15 tarefas, 15, 16 tarefas. Então, bom dia Oséas. Bom dia. Oséas, o porquê dessa diversidade de culturas aqui no seu lote? Aqui é porque a gente, como tem um espaço pequeno, a gente tem que aproveitar bem, aproveitar o espaço, procurando as janelas de preço. Aqui a gente tem um retorno. Aí a gente faz a diversificação de culturas, como o melão, a gente tem o brócolis. Aqui tem o melão, conforme vocês estão vendo. Esse aqui, que variedade é essa, Oséas? É o tântalo. Esse aqui, a variedade é o tântalo, né? É de exportação. Tipo exportação. Aqui nós temos o brócolis, onde aquele produtor está ali atrás, está fazendo a colheita do... Feijão de corda. Feijão de corda. Aqui nós temos o milho verde. Lá o fundo tem a banana. Que variedade de banana aquela é? A prata. Banana prata. Lá onde tem aquela irrigação, está irrigando... A macaxeira. A macaxeira. Mais acima tem a pera. Logo ali em seguida tem o maracujá, não é isso? Isso. Onde estão aqueles dois produtores trabalhando? Ali é um quiabo. Tem quantos dias de plantar aquele quiabo? Trinta dias de plantar. Trinta dias e abaixa aqui um pouquinho vocês podem ver a produção de uva da variedade Vitória. Isso. Vitória sem caroço, né? Vamos colocar Melodia também. Pronto. Então vai colocar também... Tem uma pasta ali que está arada, que vocês estão vendo lá ao fundo. E vai ser colocado a... A variedade da uva Melodia. E temos a batata. E tem a batata doce também. Então veja que variedade, que diversidade de culturas em um só ambiente. Isso significa dizer que o produtor, apesar de ser da agricultura familiar, não é que a agricultura familiar não tem essas ideias. Tem sim. Muitas vezes não tem as condições de colocar em prática, né? Mas aqui, com muito trabalho, com muita dificuldade, ele consegue diversificar um ambiente. Ó, gente. O tipo do melão. Aqui, esse melão é o tântalo, tipo exportação. Está com quantos dias esse melão, Zé? 50 dias de plantado. Tem 50 dias de plantado. Daqui mais uns 15 dias, no máximo 20 dias, já está fazendo a colheita. Assim como ele está experimentando aqui, né? O brócolis, no novidade, dentro do projeto Califórnia. Então, gente. Passando por aqui, para informar vocês, que quando a gente quer produzir, quando a gente quer ter uma renda extra, a gente procura diversificar, né? Isso vai ajudar no que se refere à condição de solo, né? Porque você vai estar diversificando, você vai estar não apenas com uma monocultura, fazendo com que o solo se desgaste. Aqui não. Aqui existe um aproveitamento total de área, visando aproveitamento das janelas de oportunidade no comércio. Tanto... Vocês vendem esse produto para onde, Zé? Aqui a gente coloca o supermercado, é Peirantes, nas Feiras Livres. Uma parte também vai para Salvador. E é mais consumido aqui mesmo. O que vai mais para Salvador aqui é o quiabo. Perfeito. Muito bem, amigos do canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Quero agradecer a todos vocês por participar do nosso canal. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Obrigado por compartilhar os nossos vídeos, por dar lá seu like, por fazer lá o seu comentário, por mandar suas perguntas, fazer seus questionamentos, tirar suas dúvidas. Nós estamos à disposição. Quero agradecer a todos vocês por nos ajudar nessa nossa missão de apresentar para a sociedade formas e condições diferenciadas de se produzir alimentos. e aqui a gente pode observar que o lote dele também tem o cinturão verde protegendo aí. É por isso que a gente não vê nenhum tipo de praga, como vocês podem ver aqui nas folhas do brócolis, que não tem folha toda limpinha. A gente sabe que é susceptível principalmente a lagarta minadora, né? assim como o pulgão, assim como a vaquinha, a paquinha verde e amarelo, assim como outras pragas que são costumeiras nesse tipo de cultura. A gente vê que está tudo limpinho, como vocês podem observar aqui também, o melão, de boa qualidade, muito bem, cuidado. Vale ressaltar que o projeto Califórnia oferta a todos os produtores a condição de ter a água. Aqui nós estamos em pleno alto sertão sergipano, mas já temos a água de irrigação que ajuda bastante. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.